Voltando aqui para o assunto da gente hoje, que é ansiedade e depressão. Bora lá, vamos puxar um pouquinho para a depressão, né? Até que ponto uma pessoa chega a ter uma depressão mais severa, digamos assim? E que ponto essa pessoa pode chegar? Um dos sintomas mais graves que a gente sempre fala de depressão é a desesperança. Falta de prazer na vida, né? E na verdade é um dos sintomas mais frequentes também, né? Perda do prazer. Eu não tenho mais prazer em fazer as coisas que eu tinha, não vejo mais futuro em continuar vivo. E aí começa a ter pensamentos de morte. Então esse aí é o quadro mais grave que uma depressão pode levar, né? Então a gente tem que ter sempre um cuidado para não deixar chegar a esse ponto. A esse ponto, né? Mais grave, né? Isso é associado também com o desvalor. Ela passa a se sentir mais desvalorizada, inútil, a autoestima vai lá para baixo, não se sente capaz. E isso tudo vai levando a esse processo depressivo mais severo. E a família, como é que ela pode vir a ajudar, contribuir de alguma forma para ajudar essa pessoa? Porque tem gente que não quer mesmo ajuda. Quer se isolar, quer ficar sozinha. Tem gente que busca ali o isolamento e nem come. Não quer comer, não quer fazer nada, fica depressivo, fica em cima de uma cama. Tem gente que, olha, fica dias sem tomar banho. E nem sente, nem que está perdendo. O que é isso? Isso, na verdade, são sintomas da doença. Não é que ele não quer. E isso é muito importante que a família saiba, né? Porque não é porque aquela pessoa não quer comer ou não quer dormir ou quer ficar deitada no quarto ou se isolando, né? É porque ela não consegue não fazer aquilo. Ela só pode, ela só consegue fazer aquilo. Então, o mínimo que ela estiver fazendo dentro de casa, isso já precisa ser valorizado, né? Então, buscar ajuda, fazer o tratamento correto, isso também faz parte da família em estar junto com esse paciente. Então, a família pode orientar, mas nunca nessa forma do tipo, levanta, vai tomar um banho, você está fedendo. Vai comer, você também não come nada, por isso que não fica boa. Essas frases são muito comuns, né? É verdade. E são frases realmente pesadas porque a pessoa não consegue. É como, eu sempre peço para o paciente, né? Para o familiar do paciente imaginar uma pessoa em uma cadeira de rodas que não consegue andar e você ir mandando o tempo todo. Ah, mas também se você mexesse as pernas, você levantava, você não consegue levantar, por quê? Então, quando a gente leva para o físico, parece que fica um pouquinho mais claro na cabeça das pessoas, né? Porque parece que o mental ali, por não ser visível, as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de entender. É verdade, é mesmo. Mas é uma impossibilidade mesmo. É mesmo. Incentivar, né? Por essa parte, né? A família incentivar, dizer, se informar sobre essa depressão, sobre o que é depressão e que há tratamento, né? Assim como outra doença. Tem essa pergunta aqui, depressão, ela pode fazer as pessoas engordar, Claudiana de Pintibu, engordar ou emagrecer? Porque se você não come, se você fica ali debilitar demais, eu acho que acaba emagrecendo, não engordando, né? Na verdade, o que a gente tem na depressão é a alteração do hábito alimentar, né? Então, pode ser para mais, pode ser para menos, certo? Ou, ah, ou come demais ou come de mês, tipo assim, ah, tá. E aí, a depressão, né? Ela é uma doença, hoje em dia, a gente sabe que a depressão tem, e a ansiedade também, tem um fator inflamatório muito forte. E a própria inflamação, ela também aumenta o peso, né? Então, pode sim, a depressão pode fazer com que a pessoa ganhe peso, sim. Bora lá. Para a gente finalizar aqui, qual é a diferença? Exato, porque tem gente que fica triste e tem gente que fica depressiva. Eu até já fiz essa pergunta outras vezes, mas tem o pessoal que casa aqui, às vezes, quer identificar tristeza e depressão. Será que eu estou triste? Ou será que eu estou depressiva? Tem gente que fala assim, acho que eu estou muito depressiva, sei lá. E não é depressão, às vezes é tristeza por algum fator, alguma coisa, né, Everton? Isso, confunde muito, né? É verdade. Nem toda tristeza é uma depressão. A tristeza, ela tem um sentido, tem um significado. Quando a gente pergunta, por que você está triste? Ela vai dizer, ah, porque eu perdi o emprego, ah, porque eu perdi o meu animal de estimação, Perdi uma pessoa querida. A tristeza na depressão, ela não tem um objeto específico. Ela entende algo vazio. O que você está dizendo? Não sei, algo que me falta, que está me faltando, um vazio, uma angústia, que eu não sei identificar o que é. Então, é isso quando a gente começa a identificar a tristeza da depressão. E uma tristeza profunda, muito tempo. Então, isso pode desencadear um processo depressivo. Muito bem. Está aí. Quero agradecer a vocês dois. Obrigada, doutor Tiago, doutor Everton, por vocês terem vindo participar do nosso programa. Querem deixar suas considerações finais. Fica à vontade, rapidinho. Muito obrigado, Marília. É sempre muito bom estar aqui com você. Quem quiser, puder me seguir nas redes sociais, arroba, tiago.psiquiatra com TH, o meu Tiago. Então, para a gente poder conversar um pouco mais, terá dúvidas por lá também no Instagram. Qualquer coisa, eu estou por lá. É isso aí. Mais uma vez, eu agradeço estar aqui, a satisfação estar aqui com Marília, ao lado do doutor Tiago também. E minha rede social é arroba, Everton.procopio. Estou à disposição para qualquer dúvida. Aí, gente. Então, quem quiser ir buscar ajuda profissional, temos aí dois excelentes profissionais, viu? Bom, gente, você que está em casa...